Uma nova atualização está chegando hoje no PVZ e ela traz muito mais do que o mapa, ela traz um patch de balanceamento. Vamos conferir os detalhes. E aí galera, aqui é o Mário Bigode trazendo mais um vídeo de PVZ pra vocês. E como eu falei na intro, hoje temos um update, eu estou planejando soltar esse vídeo no dia do update, tá? O servidor vai sair hoje do ar às 16 horas horário de Brasília, certo? Aqui do Brasil, capital do Brasil. E vai ter um período de atualização, geralmente eles fazem rápido, não chega nem a dar uma hora de atualização, mas eles normalmente colocam um tempo aí de pelo menos duas horas de segurança. Mas às vezes em 40, meia hora, 30 minutos, 40 minutos, eles voltam com o servidor pro ar, beleza? Então, tem atualização hoje e vamos ver os detalhes. Eu já fiz vários vídeos, né, esses últimos dias, falando sobre diversas atualizações que a gente vai ter agora e nos próximos dias, né, no próximo mês, principalmente. Em fevereiro a gente vai ter a habilidade lendária do milho. Hoje está chegando o mapa de dominação territorial pastos da conserva, que eu fiz um vídeo específico. E também um novo elemento da interface do jogo, que é a barra de regeneração de vida. Nessa barra, eu já fiz um vídeo, mas vou falar de novo aqui, porque é um vídeo específico de patch. Ela vai ser o tempo que falta pra sua vida começar a regenerar, beleza? Então, às vezes você não sabe quanto tempo está faltando e a sua vida está lá baixa, ainda não começou a regenerar. Vai ter uma barrinha que a gente vai poder se situar por ela, beleza? E, daqui a alguns dias, a gente vai estar em fevereiro. Faltam, se eu não me engano, quatro dias pra chegar dia 1º de fevereiro. Mas, pela conta, pelo relógio que está dentro do jogo, o passe de batalha de janeiro só vai terminar na terça, dia 3 de fevereiro. Então, possivelmente, é só na semana que vem que a gente vai ter o novo passe com a melhoria lendária do milho, que agora a gente já tem o nome em português que chama Defesa de Shogun. Então, vamos lá. Vamos pro patch que está saindo hoje. Eles fizeram ajustes nos hitboxes de alguns personagens, principalmente os personagens menores, que estavam muito difíceis de acertar enquanto eles estavam no ar e etc. Eles foram a Touquinha, a Bolota, a Rosa, Zumbinho e a Patinadora Elétrica. A Patinadora Elétrica também era meio magrinha, meio difícil de acertar. Então, eles vão dar uma engordada na área que ela recebe tiro. Isso vale pra esses outros personagens que eu falei também. Principalmente a Touquinha e a Bolota, que a Bolota pulando é um demônio pra acertar no console. Isso vai acabar se tornando uma vantagem bem grande, principalmente para os snipers. Vai ficar mais fácil de acertar esses personagens de longe. Agora, nas mudanças das mecânicas dos personagens, eles fizeram um texto aqui pra explicar o que eles colocaram. Está escrito assim, velocidade e distância de arrasto. Certos personagens estavam se saindo melhor do que o esperado em distâncias além do alcance pretendido. Então, fizemos mudanças à velocidade e distância de arrasto da arma principal de vários personagens, para que fique mais difícil de atingir alvos além do alcance esperado. Porém, não é impossível. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão mexer na arma primária de vários personagens, que eu vou detalhar agora com vocês. Então, os tiros podem ser que estejam um pouco mais lentos e caiam para o chão, que eles desçam. Talvez tenha algum ou outro, vai ter... Eu não sei se todos vão ter isso, mas eu acho que a distância de arrasto deve significar isso, que os tiros vão cair. E eu trouxe um vídeo recente falando sobre o DDO, que é a queda do dano, não a queda do projétil. O que eles estão falando aqui talvez seja da queda do projétil. Tipo, o tiro vai reto, aí chega a uma distância e ele começa a cair. Isso é comum, por exemplo, em jogos como Battlefield, que o pessoal tem um cálculo como se fosse o projétil viajando, e ele tem uma resistência do ar, e nessa resistência do ar ele vai perdendo velocidade e altura, certo? Então, até cair no chão. Por isso que com snipers, nesse jogo, como Battlefield, você precisa mirar, às vezes, pra cima, acima da cabeça do inimigo, pra conseguir acertar ele. Aqui, os snipers não tem isso e não vão precisar, você não vai precisar fazer isso com snipers, tá? Eu vou mostrar já os personagens que vão sofrer essa modificação. Só que voltando a falar do DDO, eles não estão inserindo o DDO, não vai ter redução de dano. O dano vai ser o mesmo acertando de perto ou de muito longe. Porém, de muito longe, vai ficar mais difícil de acertar. Temos um exemplo que já foi aplicado no jogo, que foi com a touquinha. A touquinha, ela tinha um tiro muito rápido e que ia sempre reto. E eles fizeram um nerf específico pra ela, logo no começo do jogo, lá em outubro, se eu não me engano, que fez com que o tiro perdesse velocidade depois de alguma distância e caísse. Por isso, você não vê as touquinhas de tão longe como antigamente, acertando tantos tiros. Então, esse patch está focado nisso, tá galera? Então, vamos lá, começando com a dispara-ervilha. A dispara-ervilha não vai ter nada disso que eu falei agora. Curiosamente, o primeiro personagem não tem nada disso. Eles só vão mexer na melhoria ervilha-guiada, que é aquela melhoria que torna o tiro da dispara-ervilha meio teleguiado. Agora, o efeito de teleguiado, pra você conseguir esse efeito, você vai precisar estar mais perto do personagem. Sinceramente, eu não sei se isso vai fazer algum efeito. Pra mim, essa melhoria de ervilha-guiada deveria custar 3 pontos e não 2. Eu acho que seria um nerf mais justo, porque a ervilha-guiada ajuda, inclusive, ali na média distância, a você conseguir não errar tiros meio que de perto, pulando em cima do inimigo. Nem porque fica de longe camperando, às vezes. Mas é lógico, ela facilitava muito de longe, tá certo? Mas eles vão tentar trabalhar nisso, na distância que ela funciona. Carnívora. Eles aumentaram a área de eficácia da mastigada principal, que é a mordida normal. É a área de dano que a mordida dá. Eles aumentaram essa área de dano justamente pra evitar aqueles bugs de você morder, morder e não dar hit. Eu acho que é esse o efeito que eles querem. A cusparada, que é o tiro de longe dela, quando você usa o gatilho de mira, aí sim é a primeira coisa que a gente vai ver que vai sofrer as alterações que eles planejaram. A redução de velocidade e a distância de arrasto. Então, possivelmente, é um tiro mais lento e que vai cair. Lembrando, eu acho que a velocidade vai diminuir depois de uma determinada distância. É o que eu acho, tá? Coronel Milho sofreu também esse tipo de modificação. Velocidade e distância de arrasto. Tolquinha também. Velocidade e distância de arrasto. Carvalho e Bolota. O tiro principal dos dois personagens foi reduzido a velocidade. Mas a distância de arrasto, eles estão dizendo aqui que só mexeram no tiro principal do Carvalho. Porque realmente a Bolota, de longe, não é muito efetiva. Então, talvez não precisasse mexer em alguma coisa desse tipo. Eles mexeram também em uma das habilidades, que é a armadilha de seiva. Aquela que você joga uma bolinha com a Bolota. Eles fixaram a trajetória de voo e aumentaram a velocidade inicial que você lança a armadilha de seiva. Rosa. Mudanças importantes na Rosa, que eu já ando reclamando há um tempo. Que ela está necessariamente DPS. Reduzimos a cadência de tiro dos espinhos mágicos. Sim, ela vai atirar um pouco mais devagar. E a melhoria armadilha temporal, que é a melhoria que eu mais odeio de receber dano da Rosa. Também tomou um nerf. Para quem não sabe, a armadilha temporal deixa o inimigo lento. Dá um slow no inimigo, que é acertado pelos tiros, quando você tem essa melhoria equipada. Agora, o número de tiros que você precisa para ativar essa melhoria, esse efeito de slow, vai ser maior. Eles não fizeram quantos, mas falaram que aumentaram o número necessário. O soldado também teve velocidade e distância de arrasto da arma principal reduzido. E mexeram também em uma melhoria. Na melhoria, disparo rápido. Que faz com que a arma do soldado tenha uma cadência maior e ela aumente com o tempo. Eles reduziram a velocidade máxima que ela chega, a velocidade que ela chega e também a aceleração de tiro, né? Porque ela vai aumentando de velocidade, então esse aumento de velocidade é um pouco mais lento e o topo de velocidade é um pouco menor agora. Zumbinho, tomou um nerf padrão aí na velocidade e distância de arrasto e também um outro nerf na arma principal. O recuo da arma. Então agora, quando você atira, provavelmente a mira vai se mexer mais. All Star, a arma principal dele vai tomar um nerf, talvez um pouco, bem necessário, né? Porque o All Star é um dos personagens que estão mais incomodando, que ficam de longe incomodando. Ele tomou a redução padrão na velocidade e distância de arrasto. E assim como o Zumbinho, a arma dele vai ter um recuo maior. Ou seja, a mira vai mexer mais. Justamente, o objetivo é dificultar o acerto numa distância que o personagem não foi feito pra acertar. Mas ele tomou ainda algumas alterações em habilidades. Quando você usa o encontrão, logo quando você começava a usar, a habilidade parece que já começava a recarregar. Agora, ela só vai começar a recarregar depois que a habilidade terminar de ser feita, né? É uma pequena modificação, não acho que não vai ter tanto efeito, menos de um segundo de efeito. Escudo do treinamento, esse sim, teve uma alteração. Eles vão reduzir o tempo que ela fica ativa. Ou seja, você põe o escudo e mesmo que ele não seja destruído, ele some uma hora. Esse tempo vai ser reduzido, ou seja, vai ser nerfado. Ele vai ficar menos tempo ativo. Porém, eles melhoraram o tempo de recarregamento. Então, vai recarregar mais rápido pra você usar novamente o escudo. Engenheiro. Eles corrigiram o problema que eu tava sentindo muito quando eu jogava com engenheiro, que era pra pôr a habilidade marcha acelerada no chão. Você tentava pôr em qualquer chão e ela não entrava, não dava pra colocar, você tinha que ir num lugar muito retinho e tal pra colocar ela no chão. E eles vão agora melhorar essa colisão, né? Era um problema de colisão que eles melhoraram e agora deve estar mais fácil de colocar essa habilidade. E por fim, eu deixei o Super Miolos. Porque ele vai ser um personagem que tem uma mudança muito peculiar. Assim como a Carnívora, ele também vai ter a área de efeito, o hitbox dos punhos heróicos, dos socos, né? Aumentados. Justamente porque ele sofria do mesmo bug que a Carnívora. Eu acho que ele sofria um pouco mais do que a Carnívora, que você dava mordida ou dava um soco com ele e esses ataques não eram registrados pelo jogo. O seu inimigo não tomava dano. Então eles estão tentando corrigir isso nos dois personagens. Mas, além disso, agora o Super Miolos ganha vida quando acerta socos. Exatamente o que você ouviu. É isso que está no patch note, cara. Eu estava conversando no chat da live do Sketchman, que também faz vídeos de PVZ e tal. E ele até falou. É o Reaper do Overwatch dentro do jogo. Se eu não me engano, o Reaper no começo do Overwatch não tinha essa habilidade passiva. E depois eles inseriram isso de ele, quando ele acerta o tiro, ele recupera um pouco de vida. Não sabemos a quantidade que o Super Miolos vai ganhar de vida. Não deve ser muito, senão o cara vai ficar imortal. Que agora os socos dele vão acertar. Não vai estar mais bugado. Calma, calma, calma. Que eu acabei de aprender uma coisa aqui. Enquanto eu estava editando, eu fui gravar algumas cenas para colocar de fundo aí para vocês. E testando o Super Miolos, eu descobri que isso já existe nele. Quando você dá um soco, pelo que eu testei ali, você ganha cerca de 8 de vida. Se você der os 3 socos, você ganha uns 10 de vida. Mas é muito lento. Ou seja, é praticamente uma função que não funciona. Eu nem sabia que ele tinha esse tipo de coisa. Lá na descrição da habilidade dele, do soco dele, não fala nada. Não sei se eles colocaram em algum outro pet e deixou aí meio oculto. Porque várias coisas surgiram depois dos pets. E eles não falaram nada, algumas coisas estranhas. E eles não citaram em pet notes. Então eu não sei se isso aí já existe desde o começo do jogo. Mas só para vocês verem como eu joguei muito de Super Miolos. Na verdade, eu quase não jogo com esse personagem. Mesmo na época que ele estava bem OP. Bom, é isso aí galera. Essas são as mudanças. O DDO não veio. O DDO que eles estavam discutindo para ver se viria ou não. Eles decidiram não colocar. Na minha opinião, eu acho que eles optaram por uma modificação um pouco mais, entre aspas, fácil de se fazer. Porque se você for pensar nos 20 personagens, você vai ter que pensar no valor que cada arma dá. Em qual distância que vai dar. São cálculos que precisam um pouco mais de tempo de ser feito. Precisa de mais trabalho. E aí eu acho que para poder tentar solucionar os problemas que a gente está tendo com personagens de longe. Sendo abusivos no PVZ BFN. Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa mais generalizada. Uma coisa que mexe no sistema ali. Sem eles precisarem fazer muitos cálculos. Eles só precisam falar, ó, a partir dessa distância, esses personagens tem que parar de ser efetivo. E aí eles só fazem o projétil perder velocidade e cair para o chão. Entenderam? Então, entre aspas, é um trabalho mais fácil. Eu nunca gosto de falar que o trabalho dos outros é mais fácil. Eu acho um pouco indelicado você falar isso. Mas, o que eu quero dizer é que eu acho que eles optaram por uma mudança nesse sentido. Mas, que seja mais fácil de implementar logo. E aí eles deixam isso. Vê o nosso feedback. E se realmente a galera ainda sentir que não fez muito efeito. Eu acho que eles não vão aumentar o efeito desses nerfs muito, assim. Para ficar muito caído o tiro, etc. Aí eu acho que eles tem que partir para um DDO. Eu preferiria um DDO. Que é o dano que cai com a distância. E não o tiro caindo para o chão ou perdendo velocidade. Eu preferiria. Mas, se você for ver o tiro caindo e perdendo velocidade. Significa que talvez você precise de muito mais habilidade para acertar o inimigo. Mas, por que não também tem um DDO junto com isso, né? Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Então, o patch está saindo hoje. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Então, eu peço para você sempre deixar o seu like para poder ajudar aqui o canal. Ou os vídeos serem mostrados pelo YouTube para a galera que está interessada aí nas novidades. Beleza? Então, por favor, deixe o seu like. Se você está vendo na televisão, cara. Eu sei. Eu nem assisto o YouTube na televisão. É mó complicado. Você tem que abrir o menu embaixo do vídeo. E aí, depois, ver o botãozinho de like. Então, se você puder fazer isso para mim, eu agradeço. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do bigode. E até o próximo vídeo. Fui!